Beleza pessoal, eu mesmo troquei a tela de vidro traseira do celular, eu mesmo troquei a tela de vidro traseira do celular com apenas 17 reais, eu mesmo troquei com 17 reais, entregaram aqui eu já troquei, falou pessoal, valeu demais. Precisei do estilete, uma lupa, um cotonete, um óculos, e não se esqueça de um secador de cabelo para aquecer o vidro quebrado da tela traseira, para você poder fazer a retirada dos vidrinhos quebrados, valeu demais pessoal, um abraço. 15 reais, troquei por 15 reais, você vai lá mandar trocar na oficina, os caras querem 80, 90 reais, tchau, obrigado. Beleza pessoal, chegou direitinho o pedido aqui, ó. Tela trocada com sucesso. Agora imagens perfeitas, limpinha.